Olá gente, hoje vamos trazer a sobremesa de abacaxi. Vamos passar por os ingredientes. Vamos precisar de um abacaxi. Aqui eu já tenho o abacaxi, ele já foi descascado e cortado. Vamos precisar de uma caixinha de leite condensado e duas de creme de leite, duas gelantinas de abacaxi, um copo de água, meia xícara de açúcar. E aqui vamos pegar o abacaxi, vamos botar na panela, a água, o açúcar e vamos levar ao fogo em 25 minutos. E aqui depois de ele estiver já borbulhando com mais cinco minutinhos e tal. E aqui já o abacaxi fervido com água e o açúcar, vamos acrescentar agora a gelatina de abacaxi. Agora vamos adicionar o leite condensado, o creme de leite. Vamos mexer bem e vamos reservar em uma assadeira. E aqui vamos levar água na geladeira por mais ou menos umas duas horas até pegar a consistência. aqui depois de duas horas na geladeira. E aqui vamos levar água na geladeira. E aí 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 ficando pelo aqui. Até o próximo vídeo.